Hoje eu vou ganhar o novo emote do Clash Royale, sim, emote novo, desafio novo e eu vou ganhar no melhor desafio que a Supercell já fez dentro do jogo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, estou aqui ao vivo no Facebook, sim, estou ao vivo no Facebook, em live A galera toda tá participando, tá muito legal e nós vamos fazer inclusive um torneio valendo Gift Card no final da live Então é o seguinte, mano, estamos aqui porque eu joguei ao vivo o novo desafio muito top que o Clash Royale fez O desafio da Bruxa Sombria, eu adoro Bruxa Sombria e gostei demais das recompensas Além, é claro, do emote final, o novo emote do Clash Royale que a gente vai ganhar, que é esse daí, ela mandando um beijito de leve Muito legal, a gente ainda ganhou duas, eu disse duas fichas lendárias, tá aqui ó, duas fichas lendárias E duas fichas épicas, pra você poder trocar cartas lendárias e épicas, é muito bom Então, nas nove partidas que você joga e nove vitórias que você precisa, você consegue duas, dois tokens lendários, dois tokens épicos E ainda consegue o novo emote, já são cinco recompensas, né? Aí você tem recompensas também de cartas épicas, se você precisa também, é ótimo Bom, tá feito, falta só uma pra mim aqui, eu também tenho aqui pra abrir alguns baús pra resgatar o patamar aqui Pra subir no patamar no passe de batalha, que tá aqui ó, vamos até ver quantos a gente vai conseguir, ó Eu tava no dezoito, né? Então a gente passou o dezenove e o vinte, eu vou ganhar mais um emote Olha que legal, dois novos emotes nesse vídeo E ainda vou abrir esse baúzão que tá aqui ó, o baú, mega baú do relâmpago Então bora lá, vamos jogar a última partida e tomara que a gente feche de primeira, mano Tá aqui, vamos lá, oito barra zero, vamos fechar de prima Então, partiu É, a primeira não foi muito boa, a gente não conseguiu fechar, mas na segunda vai dar bom se Deus quiser Bora botar aqui o terremoto, vou botar o terremoto e vamos ver o que vai dar pra rolar, hein Tô com o meu fantasmão e agora a gente vai ficar na briga aqui, deixa eu ver Vou colocar aqui bruxa sombria, deixa eu ver, jaula ou, deixa eu ver, vou de cabana, vou de cabana de bárbaros Vamos ver o que vai rolar, vamos lá então, partiu pro jogo, agora é a hora, hein, mano, vamos que vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver, botar aqui, cabaninha, cabaninha Consegue derrubar ali, tranquilão, e a gente já parte pro famoso contra-ataque, né Vamos botar aqui nossos bárbaros, nossos bárbaros não, nossos goblinzinhos pra ajudar ali a travar o que vem por cima ali No caso aqueles morcegos, né, acaba com o último, acaba com o último, boa Ah, beleza, tá bom, tá bom, tá bom, gostei, demos um dano muito bom lá Vamos ver se a gente consegue botar aqui a orbe na casa Dá aquela cravada, saiu os... Beleza, era isso que eu queria, não queria... Vamos colocar agora... Hum, ele já foi pro outro lado, hein, já foi pro outro lado Ali acho que a gente vai se bobear, a gente vai levar, porque ele abriu mão, parece Já levamos a primeira, hein, já levamos a primeira, vamos lá então Bom, por enquanto levamos a primeira, não perdemos a nossa torre, vamos com o fantasma real avançado Pra ver o que consegue fazer E aí a gente consegue chamar atenção ali, pra tentar derrubar tudo Opa, gastou ali um pouquinho mais, beleza Tá bom, tá bom, vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Dá uma travadinha ali, atrasada, né, neles, pra poder acabar com tudo Eu tenho o lava round, mano, eu tenho o lava round Na última não deu bom, mas essa aqui vai dar bom Eu tenho o lava round Vou botar aqui minha cabana aqui desse lado E eu vou descer com o meu mago elétrico aqui, ó Travando tudo Travando tudo e já preparando para um contra-ataque Vou botar aqui meu terremoto Terremotão na veia ali em cima Pra acabar, tirar todos os escudos do guardinho Quase, quase tirou os escudos, quase Tá bom, tá bom Vamos ficar de olho ali, hein Vamos ficar de olho ali pra ver o que vem Vamos lá, botar nosso fantasma aqui Já foi E botar nosso... Ah, beleza Vamos colocar aqui pra poder fazer Vamos ver, vamos ver, vamos ver Agora eu vou precisar da minha cabana de novo Porque provavelmente ele vai vir com o... Cabanão, cabanão, cabanão E vamos deixar aqui, vamos deixar aqui pro nosso mago Beleza Travando, travando Botei meu fantasma ali do outro lado Vou segurar ele lá também E a gente vai botar aqui já o contra-ataque, né Tem que ir no contra-ataque Vamos ver, vamos ver se a gente consegue levar a outra lá Quem sabe Vai ter um dano muito bom Isso aí eu já percebi que... Tá rolando, mano Tá rolando Vamos lá, vamos com o lava-hound agora na frente Meu amigo, agora não tem como segurar Agora não tem como segurar Porque fica difícil Vamos botar nossa bussumbia aqui também Vai soltar ali os morceguitos E vamos ali de terremotos também Pra poder ajudar a derrubar tudo Vamos botar aqui no sumar elétrico Travando também aqui 5 segundos pro final Aí não tem jeito, né? Aí fica difícil E já conseguimos fechar aí Com sucesso O novo desafio do Clash Royale Muito bom Fechamos a última aqui Estamos ao vivo Foi ao vivo pra vocês Conseguimos fechar, hein Conseguimos fechar, hein Muito bom, hein Vamos ver como vai ser ali Porque o negócio é louco Vamos pegar aqui e vamos resgatar então O novo emote do Clash Royale A bruxa Já conseguimos a bruxita E vamos lá Pra poder colocar a bruxa ali Pra gente ver como vai ficar Olha lá que legal A bruxinha Top demais Vamos botar no lugar do... Desse aqui, olha lá Beleza Muito bom, hein Muito bom Gostei Gostei aí Vamos abrir então Alguns baús Ó, abrimos até mais um patamar ali, hein Mais um patamar Tranquilo E vamos resgatar aí As recompensas Da... Que a gente conseguiu durante O nosso... O nosso desafio, né Nova carta Não Beleza, não foi Tá tranquilo Vamos resgatar outra aqui Mais um baúzão de ouro E... Vamos tentar ver se a gente consegue achar Tem uma carta nova aqui Ah, meu filho Até seria boa, viu Opa, jaula Boa, beleza E agora vamos resgatar 4 mil de ouro 4 mil de ouro aqui também E mais um baú de ouro Opa, valquíria E... Opa, aí eu não vou nem mexer, né Meu amigo Aí eu não vou nem mexer Valquíria E o goblin brigão Então tá GG Conseguimos aí passar Para o nível 22 Falta pouco Para fechar aqui, né Falta pouco nível Para fechar aqui E agora a gente vai abrir aqui Esses baús Que faltaram também Agora sim O mega baú Do relâmpago Bora lá então Vamos ver se a gente ganha Uma carta lendária Seria legal, hein Seria muito bacana Bora lá Lápide, cura Goblin Gigante, espelho E lendária Para a gente poder Trocar aí Para uma que a gente quer Vamos ver como vai ser Fantasma real 8 barra 20 Eu vou tentar pegar Uma outra, hein Vou tentar pegar uma outra Então vamos ver Vamos ver Qual será a outra Que eu quero Comenta aí Quero saber Vou dar coração Para quem comentar, hein Bora lá então Vou trocar aqui Spark 16 barra 20 Não é a Spark Não é a Spark Não, lendária Já tenho Não é ele Falta 5, hein Bandidinha Não é a bandida ainda Tenho É Será que você já sabe Como é? Dragão infernal Ih, não vai vir Não vai vir Não vai ser Não é essa aqui Não, é outra Vamos lá Domadora 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 Top demais Eu gostaria Do peixe na fulsa Eu queria o peixe na fulsa Mas não veio Veio o domadora Tá bom demais Ganhei uma carta lendária Muito top E foi isso Que rolou Muito bacana Galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Com certeza foi muito legal E você Já ganhou seu emote Se você não ganhou ainda Não vacilha Primeira entrada grátis Para você Se você tem o passe de batalha Você tem todas as entradas grátis Não vai pagar por nada E é claro Se você quer comprar o passe de batalha Não tem Estou ao vivo no facebook E se bater 100 pessoas na live Eu vou sortear Vou sortear não Vou fazer um torneio Para a pessoa Poder concorrer a 30 reais Em... Para poder poder comprar aqui Seu passe royale Beleza? Então é isso mano Muito obrigado Ah, o link para o facebook Tá aqui na descrição E é claro Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Deixar seu like Tamo junto É nóis Falou Foi Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se